A correria do dia a dia e a falta de tempo tem contribuído para que os produtos industrializados ganhem cada vez mais espaço nas listas de compras. Será que produtos industrializados como leites e sucos fazem bem a saúde? Está errado, para mim está errado. O suco tem muito ingrediente que não compensa para a saúde. Pelo benefício da saúde, trocar o refrigerante pelo suco industrializado é mais saudável? Não, nenhum dos dois é saudável. Você tomar um suco natural, você está prevenindo a sua saúde, então você vai ter uma saúde bem melhor do que você tomar um refrigerante, com certeza. É bem isso mesmo. Muitos produtos se tornam vilões pelo simples fato de serem industrializados. Mesmo dando a impressão que são mais saudáveis, eles são ricos em açúcares e sódio, sem contar nos aditivos químicos, como corantes, aromatizantes e conservantes que estão presentes na sua composição. Só essa lista de componentes já serve para deixar em alerta muitas pessoas. Ah, e se você é daqueles que na busca por hábitos mais saudáveis, troca latinha de refrigerante pelo chá industrializado, é bom se preparar, porque você vai se surpreender com o que os especialistas dizem a respeito dessa bebida. Tudo que é industrializado acaba tendo uma quantidade de aditivos. E a parte dos chás, que problema que a gente tem? Esses que são de caixinha, eles têm uma quantidade muito grande de açúcar. E aí, com isso, às vezes a pessoa troca o refrigerante pelo chá. E, na verdade, ela está consumindo praticamente a mesma quantidade ali de açúcar. Infelizmente, a lista de pessoas que não conhecem sobre esses riscos é grande. Por trás de muitos alimentos industrializados, estão escondidos uma série de componentes prejudiciais à saúde. E como muita gente não tem o costume de olhar aquelas palavras escritas com letras bem pequenininhas, que ficam na parte de trás das embalagens, acabam consumindo produtos que parecem ser bons, mas, na realidade, têm o poder de comprometer o bom funcionamento físico. Todas essas composições, todos esses aditivos em excesso, eles podem estar levando ao surgimento de câncer. Já tem algumas pesquisas, alguns deles que demonstram isso. Tem um aditivo que é bem preocupante, que é muito utilizado, que é o glutamato monossódico. Esse glutamato monossódico, o que ele faz? A gente tem uns pontinhos na língua que faz com que a gente sinta o sabor. E ele faz com que esse... ele é um realçador de sabor. Então, a gente começa a achar fruta, meio sem graça, verdura, legume, meio sem graça, porque a gente não consegue sentir o verdadeiro sabor das coisas. Então, ele realmente traz, assim, bastante prejuízo, né? Mas o problema não para por aí. Sabe aqueles pães industrializados que recebem no rótulo o título de integral? E que muitas vezes são até bem mais caros que o pão comum? Pois bem, até eles podem se tornar vilões. O pão integral, o maior problema que a gente tem é que, às vezes, ele não é tão integral como diz a embalagem. Se tiver escrito, primeiramente, farinha de trigo integral, esse pão realmente vai ser bem bacana, ele vai ser integral. Se tiver como primeiro ingrediente farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, e lá no finalzão a farinha de trigo integral, ele já não é tão integral assim. Nem sempre o perigo está nas lanchonetes. O principal inimigo da saúde está dentro de casa. E isso reflete no corpo. Se você se sente cansado, sofre de sobrepeso, hipertensão e algumas alergias, é bom ficar atento. Porque as coisas que estão na sua geladeira podem dizer muito sobre você. Parar de consumir esses tipos de alimentos industrializados não é tarefa fácil. Afinal de contas, é muito mais prático comprar um produto já pronto. Principalmente para muitas mulheres que no dia a dia desempenham jornada dupla, tendo que conciliar a vida profissional e ainda dar conta dos afazeres domésticos. Mas nem tudo está perdido. Ao invés de estar utilizando, por exemplo, hambúrguer industrializado, dá para estar fazendo realmente um hambúrguer feito com carne moída, que nem vai dar tanto trabalho assim. Dá para a gente estar tendo congelado de uma forma fácil para poder estar utilizando. Então essas acabam sendo opções mais bacanas. O pão de queijo, ele é uma opção melhor do que a bolachinha. Então ele acaba sendo uma opção mais bacana. Dá a impressão que ele não é saudável. Mas dá para a gente estar utilizando sim. Muitas vezes é muito mais bacana comer um pão de queijo, por exemplo, no período da tarde, com o iogurte, com uma fruta, do que estar comendo uma bolachinha que é totalmente cheia de sódio. A dica é a seguinte, para criar hábitos mais saudáveis, é sempre bom pensar em outras opções naturais para substituírem os produtos industrializados. É grande a variedade de frutas, legumes e verduras para compor uma dieta saborosa. E daí sempre está tentando fazer essas trocas. E o principal é sempre ter esse pensamento. O que puder escolher, que for natural, que for feito em casa, que você sabe a procedência, né? Sempre vai ser uma melhor opção com toda a certeza. Substituir um produto industrializado por uma fruta ou investir um pouco mais de tempo na preparação de um suco natural são pequenas atitudes que podem tornar a sua vida muito, muito mais leve. Como você já sabe, o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. Você vai acompanhar agora algumas notícias do cenário nacional, dentre elas o aumento salarial, que neste ano será de 0,4%. Veja. Os brasileiros devem ter um aumento salarial de apenas 0,4%. O índice mesmo pequeno ainda será melhor que o de 2016, quando houve uma redução de 1,2% nos salários e a inflação oficial chegou a 6,29%. Neste ano, a meta da inflação é de 4,5%. As exportações brasileiras atingiram o maior saldo positivo em 11 anos, neste último mês de janeiro. Foram arrecadados apenas nesse período o valor de 2 bilhões de dólares. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Superávit, de janeiro de 2017, também foi o segundo maior da série histórica desde 1989. Esse foi o Giro Nacional de Notícias e daqui a pouco estarei de volta trazendo outras informações do Vale do Paraíba. Até já. Na entrevista de hoje, você vai acompanhar as orientações da Polícia Rodoviária sobre como tornar o trânsito mais seguro. Férias escolares, férias em geral, muito movimento nas estradas e cautelas necessárias para você que pretende curtir suas férias sem maiores percalços. Por isso, nós estamos recebendo hoje aqui o Tenente Lopes. Ele é da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo, da Polícia Militar, e vai dar dicas muito importantes para nós aqui, um posicionamento muito interessante. Certamente, Tenente, obrigado pela presença. A Polícia Militar agradece esse convite e espera aí dar várias orientações aí para o pessoal de casa que está assistindo. Nas estradas, geralmente, o pessoal se sente assim, super-homem, aí começa a meter o pé na jaca e isso é uma coisa extremamente perigosa porque pode produzir acidente. A Polícia Militar está preparada para coibir esse tipo de prática nas estradas que são da sua jurisdição? Sim, a Polícia Militar faz um planejamento estratégico, então colocamos policiais naqueles locais específicos onde normalmente acontecem irregularidades no trânsito. Só para você ter uma ideia, o senhor tem uma ideia, no final de dezembro temos mais de mil autuações de ultrapassagem de local proibido. Em janeiro deste ano, já estamos com mais de 500 autuações. Então, a Polícia Militar está trabalhando e está tentando conscientizar os usuários que respeitem a sinalização de trânsito, dirijam com prudência a fim de evitar acidentes. Tem gente, eu não sei se você de casa está nessa situação, mas tem muita gente que acha que o acostamento é pista também, né? Quando na realidade é um local de emergência, né? Para parada, quando não há outra alternativa. E aí o cara vai por lá, a multa agora não está para brincadeira não, hein, Tenente? Sim, teve um aumento no valor da autuação. O trânsito pelo acostamento, ele é totalmente proibido e a parada no acostamento é só em caso de urgência. Então, parar para pegar alguma coisa no carro, parar para falar no telefone celular, o acostamento não é lugar disso. O lugar disso é numa base da Polícia Rodoviária, num posto de combustível, no local seguro. Então, fica a orientação da Polícia Militar para os usuários não transitar pelo acostamento e sempre que tiver que parar, parar ou numa base da Polícia Rodoviária ou num posto de gasolina ou num posto do local seguro. Essa informação que o senhor está prestando, inclusive, existe uma rádio aqui na região, né, que pede para as pessoas passarem informações pelo WhatsApp e tudo mais. Eu acho muito bom que o radialista, ao dar esse pedido, ele informe, olha, não pare no acostamento para dar informação, não pare num posto aí da estrada, né, um SOS desse da vida, um posto de gasolina, porque acostamento não é lugar para a gente parar sem absoluta necessidade. Então, eu quero a sua informação, o radialista fala, né, mas pare num local que não afete a segurança da estrada. Isso é muito bom. Sim, o radialista, ele está de parabéns, né. Nós, a Polícia Militar, acompanhamos, inclusive, escutamos essa rádio e presenciamos, né, diversas vezes o radialista, ele orientando o melhor local para o usuário aí parar e assim passar a informação aí para todos os outros ouvintes aí conseguirem entender. É a Rádio Bande Vale, não custa nada a gente dizer, explicitar e parabenizar pelo serviço que presta nesse sentido. Agora, Tenente, e pessoal, continua bebendo aí ao volante, apesar da multa cara, da cassação da carteira e coisas assim? Sim, infelizmente, vários condutores aí assumem a condução do veículo mesmo após ingerir bebida alcoólica. Então, posso dizer que todo dia, no mínimo, umas duas, três vezes por dia, a Polícia Militar aqui no Vale do Paraíba, Litoral Norte, pega alguns usuários nesta condição. Então, fica uma orientação, né. Então, sempre fazer o planejamento. Se vai beber, já verifica a situação de outra pessoa para conduzir o veículo e assim conseguir utilizar da bebida aí de forma tranquila e moderada. Planejamento é a palavra de ordem, né. A pessoa tem que calcular mais ou menos quanto vai gastar de gasolina para não parar com pane seca, né. Feito aquele piloto maluco aí que matou todo mundo da Chapecoense porque botou a gasolina no limite mínimo e a coisa exigiu um pouco mais. Na estrada, faltar gasolina, pane seca, dá multa também. Sim, sim. Falta a gasolina, dá multa. E a Polícia Militar aproveita esse momento, né. Sempre que tem solicitações de usuários, a gente fala. Para se fazer uma viagem, o necessário, primeiramente, é fazer o planejamento da viagem. Então, verificar as condições gerais do veículo, sistema de segurança, sistema de iluminação, equipamentos obrigatórios. O condutor do veículo, ele tem que estar bem também, ele tem que estar com uma saúde boa, ele tem que estar tranquilo, estar descansado para fazer a viagem. E já na rodovia, respeitar a sinalização de trânsito, não transitar pelo acostamento, não ultrapassar em local proibido, após ingerir bebida alcoólica, não assumir a condução do volante, uso dos dispositivos de retenção, né, cinto de segurança, bebê conforto, assento de elevação, a cadeirinha. Isso daí são equipamentos essenciais e super importantes, porque qualquer acidente que ocorra, a pessoa está protegida e a chance de lesão é muito menor. O Estado de São Paulo tem uma malha rodoviária estadual muito grande, né. A Polícia Militar dá conta disso tudo também? Sim. Para o senhor ter uma ideia, só a Polícia Militar Rodoviária do Vale do Paraíba, que é a terceira companhia, temos mais de 1.100 quilômetros de rodovia para tomar conta. Mas a Polícia Militar, através de um planejamento estratégico, nós conseguimos aí ter policiais, né, não 24 horas do dia em todas as rodovias, mas a gente desloca os policiais em todas as rodovias para estar lá para fazer a segurança viária, a fluidez no trânsito e garantir a segurança dos usuários. É muito comum aí essa questão das infrações. Vocês têm estatística atual com relação aos casos principais de desrespeito à legislação? Sim, infelizmente, apesar de a gente falar várias vezes, né, os principais casos são ultrapassagem local proibido, assumir a condição do veículo após ingerir bebida alcoólica, a não utilização do cinto de segurança, a não utilização do farol baixo durante o dia, a utilização do telefone celular enquanto está dirigindo. Então, essas são algumas das principais autuações aí feitas pela Polícia Militar Rodoviária. Tenente, eu costumo ver muita gente botar uma fitinha perto da placa, ou então um CD com a parte refletiva virada na placa. Isso talvez seja para algum tipo de burla, a fiscalização. O veículo apanhado com isso pode sofrer algum tipo de sanção, mas eu vou lhe pedir que aprofunde esse questionamento na volta da nossa entrevista. Tenente Lopes, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o grupamento de polícia rodoviária está aqui hoje conosco falando sobre uma viagem segura para o seu aproveitamento nesse verão. Já, já estaremos de volta. Faculdade em Pindamonigaba faz parceria para atender jovens da região. É o Destaque a seguir. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Legenda Adriana Zanotto